Caros amigos e amigas que acompanham a TVA ou a TV da Assembleia Legislativa, damos início a mais um programa, edição extra, trazendo para vocês os principais assuntos debatidos no Parlamento catarinense. Os debates principais, as principais pautas que discutem os assuntos que interferem diretamente na sua vida, você acompanha aqui. Hoje teremos a participação mais uma vez de Marcelo Espinosa, jornalista da TVA, assim como Paulo Chagas, jornalista do portal Lages Hoje. Primeiramente quero cumprimentar Paulo Chagas, prazer novamente dividir esse espaço com você. Que bom, Marcelo, nosso abraço especial a você e toda a equipe aí do Edição Extra. Um abraço especial ao Marcelo Espinosa também. E estamos aí à disposição nesta nova edição. Marcelo Espinosa, também uma satisfação mais uma vez compartilhar desse programa com você. Igualmente, Marcelo. Uma saudação especial pro Paulo Chagas e também pra todos os nossos telespectadores da TVA. Muito bem. Olha só, vamos começar falando sobre a questão da febre afitosa, né? Porque Santa Catarina é o estado pioneiro no combate e à erradicação aí da febre afitosa sem vacinação. Isso já há bons anos, né? São 15 anos, na verdade, no total, sem registro da doença. E para manter a sanidade e o mercado promissor por conta desta conquista, o estado realiza um fórum para discutir a prevenção. O evento realizado na Assembleia Legislativa reuniu diversas instituições e representantes do poder público. Olha, Santa Catarina já há muito tempo, ela é, na verdade, faz um trabalho de excelência, né? O que nos coloca numa posição diferenciada. Eu queria que vocês fizessem uma análise desse período, né? De tudo que foi feito nesse período e que nos colocou nesse patamar diferenciado. Paulo, podemos começar por você. Muito bem, Marcelo. Eu acompanho jornalisticamente em Santa Catarina, praticamente desde o início da implantação desta conduta do estado de Santa Catarina e realmente estar livre da doença, da febre afitosa, sem a vacinação foi uma enorme conquista. Isso já tem quase 30 anos. E as discussões, obviamente, não devem parar, devem ter uma continuidade sistemática, até porque esse controle sanitário nos coloca perante o mundo uma visão extremamente positiva. E sabemos que as exportações hoje de suíno, carne de suíno, de frango e também agora entrando fortemente a carne bovina, isso nos dá realmente uma referência extremamente positiva. E como falei, o mundo hoje nos observa de uma forma bastante ampla. Então, toda a discussão, todo um trabalho deve ter continuidade aí, não só de parte do governo, não só de parte da Assembleia Legislativa, através dos seus deputados, mas também dos produtores. Ou seja, toda essa sanidade com controle sistemático, com quase 60 barreiras instaladas em pontos estratégicos aí nas divisas do Rio Grande do Sul, do Paraná, da Argentina, isso, sinceramente, tem que ter um controle absoluto e não relaxar em momento nenhum, Marcelo. Então, essa discussão, como o fórum que você citou, essa lembrança aí desse tempo todo da vacinação, aliás, da febre aftosa sem vacinação, ela deve ter realmente uma sistematização controlada e absoluta. E aí, termos uma continuidade por um longo período ainda. Olha, Marcelo, a questão da febre aftosa, ela é... o controle dela sem a vacina aqui em Santa Catarina é essencial, realmente, para algo, para um setor que representa 30% do PIB catarinense, que é a parte do agronegócio. Se a gente levar em consideração que nós estamos nesse cenário sem, com a certificação garantida, desde 2007, portanto, já há 15 anos, basta ver o que aconteceu nesses 15 anos. O Estado ganhou muitos mercados, novos mercados, para a sua carne. Abrimos mercados em países considerados muito exigentes, como é o caso do Japão, como é o caso da Coreia do Sul, isso sem falar naqueles parceiros que são mais tradicionais. Mas vai nesse sentido aí que o Paulo Chagas falou. Não adianta nada a gente comemorar só os 15 anos e não manter a guarda armada. Ou seja, você tem que preservar todo o trabalho que foi iniciado já há muitos anos. 2007 é a conclusão desse trabalho, mas é algo que já vem de mais anos, de mais décadas, no sentido de não permitir que o Estado, eventualmente, venha a ser ameaçado por isso. E até nesse sentido, houve esse fórum, essa semana na Assembleia Legislativa, para discutir a prevenção como um tema permanente. Você trabalhar não só o poder público, fortalecendo a estrutura da SIDASC, da defesa sanitária, defesa agropecuária, mas também o setor produtivo, o setor privado, que precisa também cumprir a sua parte. É um trabalho conjunto entre público e privado, no sentido de manter o Estado nessa condição favorável, e que realmente representa algo essencial para a economia de Santa Catarina. Quero focar um pouquinho ainda na questão de fortalecer a segurança sanitária de Santa Catarina. Vocês acreditam que o trabalho para por aqui mesmo ou ele vai muito mais além dos nossos limites de Estado? Por exemplo, os Estados que fazem fronteira com Santa Catarina, que fazem limite com Santa Catarina, eles também têm que serem estimulados também. Alguns, inclusive, já estão sendo estimulados, alguns já conseguiram também certificado, mas esse cuidado também é importante, porque, na verdade, não adianta só Santa Catarina fazer o dever de casa e, à nossa volta, nós temos Estados que não cuidam da questão sanitária adequadamente. Isso daqui a pouco reflete aqui também, né, Paulo? É verdade, Marcelo. Veja bem, como eu disse, eu acompanho essa situação há muitos anos através dos meios de comunicação e reportando também a situação da não vacinação, mas através do trabalho que vem sendo feito hoje pela SIDAS, do governo do Estado, produtores, indústria e tudo mais. Então, se a gente levar em consideração que nesses 15 anos, praticamente, nós ficamos isolados entre o Rio Grande do Sul e entre o Paraná, havia realmente um risco muito grande e houve uma superação nesse controle, basicamente, em todo esse período. Agora, quando nós sabemos da também certificação do Paraná e do Rio Grande do Sul, de qualquer forma, aumenta a nossa tranquilidade, mas também não podemos baixar a guarda. Há um controle absoluto, mesmo diante desta positividade da certificação ao Rio Grande do Sul e ao Paraná. O Estado de Santa Catarina segue atento com as suas barreiras e isso é extremamente importante e positivo. A guarda realmente não pode ser baixada. Então, há ainda uma fiscalização intensa, há um controle. Hoje, as pessoas que compram a carne ou animal vivo de outro Estado, tem aqui que manter esse absoluto controle automaticamente já comunicando às autoridades sanitárias dentro de poucos dias, quatro ou cinco dias, que é o tempo para que haja essa comunicação, com exceção a quem vai abater em menos de cinco dias. Mas, de qualquer forma, é assim que tem que agir. O Estado realmente tem que estar em constante vigilância, trabalhando esse conteúdo através desse tipo de fórum e todos os dias com essa guarda simplesmente montada em todas as barreiras, sem relaxar em momento nenhum. Só assim, Santa Catarina vai manter a sua excelência e, obviamente, agora compactuando com os Estados vizinhos. Vai nesse sentido também, Marcelo. Eu acredito que, por mais que nós tenhamos a situação mais tranquila envolvendo os outros Estados, como disse o Paulo, não se deve baixar a guarda. O Estado já tem uma expertise de décadas a respeito disso. Nós temos uma situação, por exemplo, com o Paraná, de fronteiras secas, de divisa seca em praticamente toda a extensão. E com o Rio Grande do Sul, nós temos, em alguns pontos, um pouco mais complicada a travessia, mas nada também é impossível, quando a gente leva em consideração a região do Rio Itajaí, do Rio Uruguai, perdão. Porque, de fato, o Estado tem expertise. E, às vezes, é natural do ser humano baixar a guarda quando a situação meio que melhora, meio que aparece, que a ameaça aparece ter sumido. Como acontece, por exemplo, às vezes com a dengue agora, recentemente. A gente, às vezes, baixa a guarda e, de repente, a ameaça volta com força. E, no caso da febre perfeitosa, não é diferente. Então, a vigilância tem que ser constante, permanente, porque nós estamos tratando de um assunto muito delicado para a economia do Estado. É, o que é importante também destacar é o trabalho da SIDAS, que vocês mesmos mencionaram, né? E a continuidade dos investimentos, né? Ou a necessidade de cada vez mais se investir no trabalho desses técnicos, né, Marcelo? É, o SIDAS que é muito importante, a SIDAS, que, na realidade, é muito importante nessa questão, mas é aquilo que foi dito nesse fórum realizado nessa semana. Não adianta nada, por exemplo, a SIDAS, que está bem estruturada, desempenhar bem o seu papel, se não houver uma colaboração dos demais órgãos públicos e também dos produtores, no sentido de que eles devem também manter a guarda sempre ativa, enfim, não relaxar nessa questão, porque, afinal, o que está em jogo é o patrimônio deles, né? Qualquer situação que venha, eventualmente, a desencadear no surgimento de um caso do Estado vai incidir diretamente no patrimônio de vários produtores rurales. Então, a SIDAS tem esse papel importante e ela precisa ser fortalecida nesse sentido, mas também a gente tem que levar em consideração que esse é um trabalho de várias mãos, não é apenas na mão do poder público, é algo que depende também da colaboração do setor privado. Paulo, você que acompanha também há bastante tempo esse assunto, não só na região serrana, mas no oeste também, como é que está essa questão dos agricultores, dos produtores também, em relação ao cuidado com o manejo com os animais, enfim, da manutenção de ações preventivas para que os animais realmente não venham a ser acometidos por esse tipo de doença. E, inclusive, tem agroindústria, tem cooperativa, que, inclusive, exige muito dos produtores e, com razão, tem que ter esse controle. Essa questão sanitária afeta diretamente a nossa economia, mas também tem, inclusive, eu fiquei sabendo, você pode me corrigir se eu estiver errado, tem até algumas formas de premiar esse agricultor também quando ele consegue fazer um trabalho de excelência, ou seja, melhora-se o valor pago, tem algumas questões aí de estímulo também, né? Tem, tem. Eu acredito que isso não é mais uma opção de simples escolha, Marcelo, e sim de comprometimento, de responsabilidade. Eu convivo aqui, realmente, na Serra Catarinense, com produtores, até porque eu faço uma assessoria direta ao Sindicato Rural de Lages, e estou sempre perto dos produtores, acompanhando, através dos leilões e outras coisas. Então, nesse sentido, há, sim, um estímulo grande, especificamente a alguns que trabalham, na verdade, com o novilho precoce, e que têm todo um cuidado, hoje, no manejo, e, a partir desse manejo, um trabalho mais voltado para o campo, ou seja, uma excelência diferenciada, alguns até confinam, mas, de qualquer maneira, a valorização da carne, por exemplo, do animal, no caso do gado, é voltada para aqueles que trabalham no campo. Mas, assim, essa responsabilidade do produtor, ela está muito presente, eu acompanho, sim, de perto. Eles têm todo um manejo adequado diante da natureza, ou seja, acompanhando todos os cuidados sanitários, e eles sabem dessa responsabilidade, até porque é de parte do produtor que a não vacinação contra a febre aftosa, ela está sendo preservada, ou seja, se o produtor não tem todo esse controle, todo esse trabalho, acompanhando, através dos seus veterinários, através dos técnicos da SIDASC, enfim, não adianta, obviamente, o governo fazer a sua parte apenas fazendo barreiras sanitárias nas divisas dos estados de Santa Catarina. Toda essa conquista que está sendo comemorada hoje parte do produtor, e é a partir deles que nós estamos tendo esse conceito hoje internacional com grandes números de exportações e essa valorização. Estão, sim, sendo valorizados, não como deviam, talvez, mas, de qualquer forma, há um reconhecimento por parte das nossas autoridades e que, com certeza, também vão continuar dando esse estímulo à produção cada vez mais eficaz e eficiente diante de um trabalho responsável. O produtor, repito aqui, é o grande mestre, digamos assim, da conduta hoje de Santa Catarina nessa questão da sanidade. Muito bem. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo agora e aí, na sequência, voltamos com mais edição extra e nós temos mais duas pautas aí para tratar no assunto, no programa de hoje. Temos aqui a participação do Paulo Chagas e também do Marcelo Espinosa. Marcelo Espinosa, que é jornalista da TVA, o Paulo Chagas, jornalista do portal Lages Hoje. Intervalo, já já voltamos. Caros amigos, estamos de volta. Você acompanhando aqui o programa edição extra na TVA, o TV da Assembleia Legislativa, todas as sextas-feiras, com reprise aos finais de semana, você acompanha esse programa que trata das principais pautas da semana da Assembleia Legislativa. Hoje comigo, Marcelo Espinosa, jornalista da TVA e também Paulo Chagas, jornalista do portal Lages Hoje. Pois bem, nessa semana também, os parlamentares aprovaram na Assembleia, por unanimidade, o projeto de lei complementar de autoria do deputado Milton Obos, do PSD, para abolir o chamado voto de Minerva nas deliberações do Tribunal Administrativo Tributário do Estado. Para você entender, esse tribunal é o órgão responsável por julgar em instância administrativa os litígios fiscais gerados pela aplicação da legislação tributária estadual, ou seja, questões envolvendo pagamento de impostos acaba, por algumas vezes, indo para esse tribunal. Bom, o que me parece é que, tardiamente, se faz, se cria uma situação de injustiça agora, porque o voto de Minerva sempre era dado por alguém também indicado pela Secretaria da Fazenda. A questão é quando esse alguém aplicava ou dava uma sentença ou determinava uma decisão a favor de alguém contra a quem o indicou. Mas qual a sua opinião, Marcelo, sobre isso? Você acha que vai ter realmente agora mais justiça, um jogo mais equilibrado na análise desses casos nesse tribunal? Olha, essa é a expectativa do autor do projeto, que é o deputado Milton Obos, do PSD. O projeto já foi votado, agora vai para a análise do governador, que pode sancioná-lo, ou seja, transformar em lei ou vetá-lo e a Assembleia vai avaliar se mantém o veto ou não. Como você bem explicou, Marcelo, o intuito é fazer com que um princípio do direito penal, que é aquele na dúvida favorece-se o réu, seja aplicado também nessa questão do direito tributário. Você explicou bem o TAT, que é o Tribunal de Direito Tributário, é a instância que o contribuinte catarinense tem antes de ir para a justiça, porque ele pode recorrer dentro da própria Secretaria do Estado da Fazenda com relação a questões não havendo impostos estaduais, principalmente ICMS, PCMD e o IPVA. Com a configuração atual do Tribunal, uma configuração paritária, você tem um igual número de membros do governo da Fazenda e um igual número de membros da sociedade civil, só que o presidente ele é escolhido pela Fazenda, pela Secretaria da Fazenda e ele acaba tendendo a apoiar no caso do desempate de votar pró-governo, pró-Fazenda. E essa é uma situação, segundo o deputado Milton Alves, que causa uma série de injustiças. Essa decisão já existe em outros estados, o STF tem um reconhecimento da legalidade dessa medida e agora a expectativa é saber qual vai ser o posicionamento do governador com relação a essa questão. Porque, como o deputado Bruno Souza apontou no letra de discussão desse projeto, aqui no Brasil a gente tem um contigioso muito grande de impostos. Enquanto em alguns países, por exemplo, isso não chega a 1% do PIB, no Brasil isso já está quase 70% do PIB. Então, é algo que vai causar impacto aí sim, seja para o Estado, seja para o contribuinte. É, Marcelo, eu acho que você colocou bem, eu acho que se faz justiça há muitos e muitos anos numa situação complexa, vivida através desses letígios tributários envolvendo o governo e o contribuinte. Acho que, a partir de agora, terá realmente uma nova condução nesse processo. Eu quero até parabenizar a iniciativa do deputado Milton Hobbes, porque realmente foi um processo modernizado, digamos assim, e como até você citou, foi tardio. Então, a partir de agora, antes, quando se perdia o processo de ambos os lados, mas principalmente o contribuinte com o voto Minerva, normalmente ele perdia já no tribunal, no caso administrativo tributário do Estado de Santa Catarina, com esse voto Minerva, sempre normalmente favorável ao governo, exatamente porque tem essa questão política da indicação do cargo do presidente do tribunal. Então, ficava sempre numa situação mais, digamos assim, preocupante a questão do contribuinte, porque ele precisava buscar, recorrer novamente, buscar numa instância superior, uma alternativa de tentar recorrer para poder conquistar, digamos, o seu processo. Então, nesse sentido, eu acho que a partir do momento em que na hora do voto Minerva ficar favorável realmente ao contribuinte, haverá uma certeza de que a justiça poderá ser feita de forma mais completa. O governo do Estado, obviamente, também vai poder recorrer a uma outra instância, porque às vezes a justiça não se faz justamente neste momento, mas alguma forma e essa ferramenta a partir de agora cria realmente um parâmetro de justiça dando ao contribuinte uma tranquilidade maior de que ele estará sendo justiçado. O Estado também terá o seu parâmetro de justiça a partir disso. Então, parabéns ao deputado Milton Ombos por essa iniciativa e eu espero, Marcelo, que o governador não crie empecilho, sancione o projeto, até porque tem aí todo um lado político e importante e a transparência nesse processo com o voto Minerva vai ser também muito mais ampla no meu pensamento. Agora, a dúvida que eu fico é o seguinte, e quem se sentir prejudicado por decisões anteriores quando não tinha esse equilíbrio, alegar um desequilíbrio no julgamento, e aí, será que vale retroagir? Eu acho até que poderia ser pensada a questão de retroagir, até porque esses processos, como eu disse, há justiça e injustiça de ambos os lados e muitos deles, a gente sabe que o volume de processos que estão em letígio acrescenta ou se houver conquista por parte do governo, acrescenta muito em seus cofres, há muito dinheiro hoje sendo cobrado através da justiça. Então, se for pensado nesse sentido, teria que, quem sabe, criar um adendo no próprio projeto, eu não tenho conhecimento de todo o projeto, mas se for voltar, retroagir, também não seria nenhuma injustiça, eu acho que poderia ser pensado nesse sentido, mas se o processo, o projeto aprovado agora, não contempla essa categoria, então, que seja a partir de agora, mas que a justiça seja feita, então, de forma mais ampla. Mas aí, Marcelo, ao mesmo tempo que, claro, para fazer justiça, não se deve medir esforços dentro da lei, é óbvio, mas, por outro lado, se criaria uma demanda incrível também, caso fosse dada essa possibilidade de recurso alegando um desequilíbrio nas decisões, daqui a pouco se cria um embrólio muito maior também. É, Marcelo, o projeto não fala nessa questão de retroagir, no caso, ele apenas trata de que daqui para frente as decisões vão ser dessa forma. Se há um espaço dentro do entendimento jurídico para que essas pessoas que eventualmente estejam até com demandas ainda em aberto perante o Executivo, seja já na esfera judicial ou seja ainda na esfera do Tribunal Administrativo Tributário, elas possam, com base nesse projeto, caso venha a ser sancionada, pedir que essa questão do voto de Minerva seja favorável ao contribuinte, aí já é uma outra questão. É claro que a gente, como você mesmo disse, precisa tomar muito cuidado com relação a isso, até porque você pode criar uma situação insustentável para o Estado. Tudo bem que muitos desses distígios fiscais envolvem débitos, o Estado vai ter muito trabalho para recuperar, mas é difícil você também fazer com que o Estado tenha que abrir mão de tudo isso, de uma decisão só. É algo aí que merece ser observado com muito cuidado. importante o seguinte, daqui para frente se faz justiça. Para trás, aí é para algo que seria mais para uma discussão até envolver, de repente, o próprio Supremo Tribunal Federal que tem aí discutido questões relacionadas à inconstitucionalidade dessa lei, no caso dessa lei em outros Estados. O STF entendeu que é constitucional os Estados colocarem leis nas quais o voto é favorável, o voto de simpática é favorável ao contribuinte, porém, não entrou muito nessa seara de eventualmente retroagir essa questão acaso já resolvida. Mas aí tem a questão do aparato legal, né? Olha, e aí? A partir disso, segundo a lei federal, eu posso, eu tenho esse direito de retroagir se eu me sentir prejudicado, de recorrer ou a partir dos recursos que já foram feitos já afindou a discussão? Ou seja, daqui a pouco vai se gerar aí uma discussão muito grande, ainda mais tratando de questão tributária, né, Paulo? É óbvio que as empresas vão começar a fazer conta daqui a pouco. Bem, eu acredito que a partir do resultado do julgamento, aquele que se sentir prejudicado vai poder buscar em outra instância independente de qualquer decisão, tanto o governo quanto o réu, né? Porque a gente sabe que na dúvida é sempre normalmente pró-réu, faz parte da Constituição. E diante desta novidade a partir de agora, quem quiser recorrer independente de ser retroativo ou não, ele vai recorrer se vai ganhar ou não, também é outra questão. Mas o governo do Estado vai estar atento diante disso tudo também, terá a própria oportunidade e a instância superior vai ser sempre a que vai fechar a questão. e eu acho que a partir de agora as coisas não vão criar assim uma demanda tão grande diante de tudo isso, até talvez diminua, Marcelo, porque a partir de agora com essa decisão talvez se estanque a dívida no momento em que o pró-réu na dúvida ganhar a questão a não ser que o governo queira aí recorrer buscar outra instância. Mas as situações vão entrar no nível de consenso a partir deste momento em que a lei entrar em vigor. Para concluir, Marcelo, a tua expectativa, o governo veta, sanciona ou a questão vai voltar para a Assembleia Legislativa no caso do veto? Olha, difícil dar um posicionamento, Marcelo. Aparentemente existe base legal para sancionar o projeto. O próprio STF, como eu disse, já reconheceu a constitucionalidade desses projetos. Ou seja, já tem uma jurisprudência. Sim, em outros estados, inclusive isso já ocorre segundo o próprio autor do projeto, o deputado Milton Alves. Agora, tem um aspecto também de aquilo que o Paulo Chagas falou. O fato de você criar essa situação favorável ao réu não impede que o Estado, caso se sinta ainda assim prejudicado, recorra à justiça comum para poder tentar ganhar essa questão. É claro que envolve uma questão de custo e tudo mais, mas essa possibilidade segue em aberto para ambos os lados, tanto do contribuinte que eventualmente se sentir prejudicado, não gostar da decisão do tribunal, como para o próprio Estado. Essa é a edição extra desta semana, todas as sextas, você acompanha aqui na TVAL, TV da Assembleia Legislativa, as principais pautas que são discutidas no Parlamento, e aí você acompanha aqui também com a análise dos nossos convidados. Hoje eu recebo o Marcelo Espinosa, que é da TVAL, e também o Paulo Chagas, que colabora conosco com a Itamênica, jornalista do portal Lages Hoje. Nós vamos a mais um intervalo e na sequência voltamos com o último bloco do programa de hoje. Estamos de volta com o programa Edição Extra desta semana, com a participação aqui de Marcelo Espinosa, da TVAL, TV da Assembleia Legislativa, e também do Paulo Chagas, nosso colega jornalista do portal Lages Hoje. Estamos discutindo as pautas que foram debate, ou foram ao debate no Parlamento nesta semana aqui na Assembleia Legislativa. Bom, a dificuldade no combate à dengue e a queda na vacinação contra a Covid-19 no primeiro quadrimestre do ano marcaram a prestação de contas da Secretaria de Estado da Saúde para a Assembleia. Durante a audiência realizada na manhã de quarta-feira, a Comissão de Saúde do Parlamento também questionou o pagamento das emendas impositivas pelo governo estadual. Dados do relatório apresentado pela equipe da Secretaria revelaram que em 2020 Santa Catarina registrou 36.494 focos, 215 cidades atingidas e 112 infestadas. Em 2022, para vocês terem uma ideia, são 39.184 focos, 229 cidades atingidas e 127 infestadas. Os números comprovam o avanço da doença com 9,1% a mais no número de focos e com elevação de 13,4% na quantidade de municípios infestados. O total de mortes do ano passado, no período, foi de 7 vítimas, sendo que em 2022 já são 37. Olha, situação extremamente preocupante, porque nós estamos, ao mesmo tempo, nós vemos aí a pandemia da Covid-19 dar uma abaixada e é importante sempre dizer que a pandemia ainda não terminou, deixar as pessoas atentas a isso, mas a Dengue veio com muita mais força neste ano e principalmente, para vocês terem uma ideia, os números de casos maiores são no extremo oeste, Médio Vale, Florianópolis e Joinville. A sua opinião, Marcelo, o que causou aí, pode ter causado esse aumento de casos e que acabou vitimando mais gente? A gente não tem um dia de paz, né, Marcelo? Impressionante. Quando é a Covid, a Dengue, agora está surgindo a varíola dos macacos, enfim, mas esse caso específico da Dengue, ele é muito clássico, assim, o que acontece com essa doença. Aqui em Santa Catarina, talvez, a situação não seja tão, não tenha uma ocorrência tão grande do ponto de vista histórico como tem, por exemplo, no Sudeste Brasileiro, São Paulo, Rio de Janeiro. Lá, o que acontece? Você tem um ano em que a doença fica controlada porque as pessoas conseguem, tomam as medidas de prevenção, tiram água acumulada de vaso, de situações, locais onde pode acumular água, pneus, garrafas, essas coisas todas, e aí a situação fica controlada. No ano seguinte, o número de casos abaixa, cai, e aí as pessoas esquecem de tomar as medidas de prevenção, aí volta a acumular água no pratinho do vaso de implor, volta a ter água no pneu, enfim, outros criadouros possíveis adentro. O que está acontecendo aqui em Santa Catarina na realidade é algo que nós vivemos já no passado, se eu não me engano em 2016 teve uma contágio muito forte, principalmente no Oeste, em Alzinho, se eu não me engano, foi o epicentro da questão da adentro nesse ano, em 2016. E agora a gente está voltando a algo que nós não fizemos nos anos passados, por quê? Um ano surgem os casos, explode o número de casos, as pessoas tomam cuidado, tomam as medidas preventivas que todo mundo já sabe, aí a situação melhora no ano seguinte ou nos anos seguintes, relaxam-se nas medidas de cuidado e a coisa volta com força novamente. É aquele efeito onda que também a gente vê um pouquinho na COVID, em alguns momentos da pandemia que a gente deu uma relaxada, a COVID aumentou. E basicamente com relação a adentro é o que está acontecendo aqui em Santa Catarina. A gente subestima muito a dengue. Quem já teve sabe o quão torturante é essa doença. A dor é uma coisa insuportável, praticamente. E é uma doença que mata. Mata e a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente aquelas pessoas que já tiveram a dengue anteriormente. Você pode ser contaminado novamente por dengue. E tem as variantes mais sérias, como a dengue hemorrágica, que é perigosíssimo. Exato. É torcer para que o tempo agora esfriando dê uma diminuída nos casos também, né, Paulo? Talvez também a população, como disse bem o Marcelo, as pessoas vão esquecendo, vão relaxando, e aí você vê que aí ficam ali situações em que favorecem o surgimento de novos focos. A questão da educação, cada vez o combate, ou cada vez a orientação, perdão, a orientação à população tem que ser mais forte, né? Olha, Marcelo, a questão da educação ela é primordial. Até estou com os números aqui desses que você citou, né, com relação à dengue em Santa Catarina em 2021, 2022, e eles são realmente preocupantes. E é a verdade, nós ficamos basicamente concentrados nesse problema da Covid, houve uma temeridade muito grande e nós passamos a temer a Covid-19. As outras doenças deu a impressão de que elas eram todas amenas e a dengue nesse ponto acabou entrando como um forte ingrediente e eu acompanhei os casos principalmente ali na região do oeste do estado, Maravilha, Pinhalzinho, foram os municípios que tiveram um grande registro de contaminações e de focos. E veja bem, você citou aí esses números e não colocou a questão das mortes. em 2021 nós tivemos sete mortes em função da dengue e agora nós já estamos com 37 casos, 37 registros de mortes e isso que não chegamos nem na metade do ano ainda. Estamos quase chegando agora. Mas enfim, de qualquer maneira essa questão da educação ela tende ser muito mais forte e eu acredito que tenha que ser de parte de iniciativas tomadas pelos gestores municipais. numa campanha mais eficaz, num controle mais eficaz, numa ação mais contundente de parte dos agentes e a gente não vê isso tudo. O inverno, você citou bem, pode dar uma amenizada na situação. A Serra Catarinense basicamente não tem tantos problemas de dengue. Eu moro ao lado do rio Cará, que você deve conhecer aqui, que é um rio extremamente poluído e a partir dele na época do verão a gente percebe que os insetos, o pernilongo basicamente incomoda muito e com ele obviamente vem a dengue. O governo a gente vê que também está trabalhando nesse sentido numa forma de orientação, numa forma de alerta, mas a comunidade também precisa talvez estar sempre sendo cutucada, não picada, mas cutucada a cuidar melhor dos seus ambientes para que ela não torne um problema sério de sanidade. Marcelo, você acredita que além da questão educacional, como muito bem falou o Paulo, também a punição também acaba sendo importante daqui a pouco para que as pessoas de fato passem a temer. Olha, se eu não seguir as regras aqui, se eu não cuidar, se eu não evitar ali que o pote vai ficar com a água ali parada, o pneu, o vaso de flor, se eu não tiver cuidado com a minha casa, daqui a pouco posso gerar problema para mim mesmo, para a minha família e para o vizinho, eu posso ser punido. Você acha que a partir disso as pessoas podem aí começar a cuidar mais, a ter uma atenção maior? É uma alternativa, Marcelo. O estado de São Paulo, por exemplo, algumas prefeituras, como a questão da Veng lá, ela é mais recorrente, já vem já de quase 40 anos, algumas prefeituras instituíram lutas pesadas para situações onde, por exemplo, a população não permite a entrada dos agentes ou então, de repente, se é flagrado algum terreno sujo com material que possa acumular água parada. Por essa questão do bolso, muitas vezes as pessoas aprendem, mas eu, particularmente, prefiro acreditar que é uma questão de cidadania, o estado não tem condição de ficar toda hora indo na sua casa vendo se você está com um quintal limpo, se você está com um lugar acumulando água, uma coisa que cada um de nós pode fazer dentro de casa. Quando eu falo casa, é apartamento também, a pessoa que eventualmente tem ali plantas na sacada, verificar se não tem água parada nos vasos. O terreno baldivo, a pessoa, às vezes, tem lá aquele terreno que ela usa como um investimento e não limpa, não conserva. Ali pode ser um criador do mosquito. É uma questão muito mais de cidadania, de consciência coletiva de que, se você não fizer a sua parte, não adianta nada o estado chegar e multar ou, eventualmente, te pulir nesse sentido. Então, é algo realmente que extrapola um pouco a pura atuação do poder público. É claro, o poder público tem suas responsabilidades, tem que fiscalizar, tem que ficar em cima, mas, se não houver colaboração da população, da comunidade, de nada vai adiantar. É mais ou menos naquele sentido que a gente falou no primeiro bloco sobre a carga fitosa. Não adianta nada pelo estado ter uma estrutura boa para controlar a questão da doença se o produtor, que é o principal interessado, também não fizer a parte dele. No caso da DENG, não é diferente, a população tem que fazer a sua parte. Na opinião de vocês, a questão educacional nas escolas também é extremamente importante, porque as crianças passam a ser um bom agente também de informação. Acho que as escolas também podem estar pecando um pouco e não trabalhar de uma forma mais forte a questão preventiva em relação à DENG ou já tem escolas já que faz esse trabalho, porque a criança é aquela que vai levar para o pai e a mãe a informação e vai dizer e ela vai cobrar que seja feito da forma correta. Paulo. Marcelo, as escolas têm tido um papel preponderante em várias áreas educacionais. A questão da DENG também entra na educação. Os alunos estão cientes. Há hoje um trabalho forte dentro das escolas, não só nessa questão da saúde pública envolvendo a DENG, mas as escolas trabalham a questão do meio ambiente, elas trabalham também a questão da educação do trânsito e outros comportamentos. A escola tem sido, sim, um agente importante e influenciador nesse sentido. Então, as escolas, eu acho que os professores estão cientes desse papel na educação dos seus alunos, até porque as crianças cheguem em casa e já cobram dos pais. Há, sim, uma colaboração nesse sentido. Eu não concordo, por exemplo, a questão da multa, copiar situações de outros estados como São Paulo. Santa Catarina tem hoje, talvez, um poder de trabalhar melhor a questão educacional com campanhas. É preciso estar levando a população sempre. Infelizmente, nós, como pessoas, às vezes, esquecemos desse cuidado, mas quando a gente vê na mídia, na televisão, ouve no rádio, vê num portal, vê de qualquer maneira esse chamado para o cuidado, as campanhas teriam um papel preponderante. Uma punição, basicamente, da pessoa que já é contagiada com a doença da dengue, da chikungunya, ela sabe muito bem o problema que isso traz. Então, não precisaria mexer com o bolso, aplicar multas em dinheiro, que às vezes a pessoa já está contaminada e ainda ter que pagar um valor precisando comprar remédio ou outras coisas. Eu acho que as campanhas educacionais, tanto que você falou na escola, devam ser reforçadas, mas de um âmbito geral. E o município desembolsar um pouquinho de recursos nesse sentido seria talvez algo muito interessante, Marcelo. Certo. Olha, agora falar um pouquinho da Covid, porque, como eu disse no início, as pessoas pensam que a pandemia acabou e não acabou. Graças a Deus está diminuindo bastante, diminuiu muito os casos, o número de casos, estamos aí retomando uma normalidade, mas, mesmo assim, uma questão que tem preocupado a saúde, a Secretaria de Saúde de Santa Catarina e de outros estados, parece que também a situação também é preocupante, é com a redução, tá, do número de pessoas na queda aí de vacinação, da procura de vacina de uma nova dose. Se não fosse a mídia, se não fosse o nosso trabalho de imprensa, talvez a população não tivesse tido, talvez a noção da verdadeira gravidade que é a Covid-19, né, a imprensa trabalhou incansavelmente para fazer com que as pessoas entendessem, é algo sério, é algo perigoso, não é uma gripezinha, é algo que se as pessoas não se cuidarem, as pessoas vão morrer. E nessa toada foram mais de 660 mil mortes. Na opinião de vocês, essa queda na vacinação, esse relaxamento da população, pode fazer com que as pessoas acabem fazendo com que volte aí, não digo ter uma onda como antes, mas que os casos voltem a ter aí um aumento mais considerável, Paulo? Acredito que sim, Marcelo, porque até eu mesmo acabei me contaminando com a Covid recentemente, graças a Deus não foi nada forte, foi como uma gripe, mas deste momento para cá é que a vacinação talvez em massa com uma, duas, três doses tenha ajudado muito, eu passei com apenas uma dor de garganta e muito leve, com a voz um pouquinho rouca, e é o que está acontecendo com a maioria da população hoje que está sendo contaminada com a Covid. Nós temos hoje um índice de internamento bastante baixo, há hoje também uma preocupação de que está tendo um aumento talvez nos casos ativos, em Lages nós estivemos aqui com 100 casos ativos, hoje estamos com mais de 200, então tem que acender talvez essa lanterninha do alerta de novo para que não haja um relaxamento completo diante disso tudo, nós estamos próximos de uma festa nacional do Pinhão, faltam 15 dias para começar essa festa e está todo mundo aí no Oba-Oba, obviamente ninguém nessa festa vai usar máscara com algumas exceções, então isso tudo talvez tenha que ser hoje colocado diante dos eventos não apenas da festa nacional do Pinhão, mas lembrar que onde haver aglomeração e principalmente aglomeração gigante que nós teremos daqui para frente, o pessoal assistindo grandes shows e tudo mais, então isso tudo tem que ter talvez algum cuidado e com relação ao que você citou da imprensa, teve sim um papel preponderante, eu mesmo nos meus espaços de comunicação alertei da melhor maneira possível apenas nesse ponto, mas de qualquer forma então é nessa questão que temos que cuidar, manter os cuidados, os eventos estão acontecendo, as pessoas parecem que estão achando que a Covid foi embora, mas não foi. Até aproveitando, Paulo, já existe essa discussão em Lages, tendo em vista o tamanho que é essa festa do Pinhão que todo mundo conhece e vem gente de outros estados inclusive para Santa Catarina para acompanhar, já há uma discussão sobre cuidados sanitários na festa ou ainda não? Infelizmente não está havendo nenhuma discussão com relação aos cuidados sanitários, o que a gente vê basicamente na mídia hoje é realmente um chamamento para participar da festa e como nós ficamos dois anos sem a realização do evento está havendo uma procura enorme de ingressos praticamente todos os dias já estão com os ingressos esgotados e de qualquer forma nós estamos preocupados com isso talvez devamos nós de parte da imprensa começar a tocar nesse assunto para que a gente vá para a festa tendo um pouquinho mais de precaução. muito bem dito Paulo Marcelo olha Marcelo a questão da vacinação ela realmente é essencial porque nós estamos vivendo hoje porque por mais que nós tenhamos aí às vezes a ameaça de novos casos de uma nova onda até o momento não ocorreu na mesma gravidade que ocorreu no começo de 2021 quando nós tivemos uma situação extremamente preocupante em todo o Brasil em Santa Catarina não foi diferente com gente esperando um leito de UTI quase 400 pessoas ao mesmo tempo na fila de espera por um leito de UTI e essa situação aparentemente mais tranquila que nós temos agora vai muito no sentido da questão da ampliação da vacinação claro pode melhorar? pode mas a gente tem que levar em consideração que existem dois aspectos importantes primeiro ninguém é obrigado a se vacinar e a gente tem um movimento de vacina que não é tão forte como é em outros países mas tem a sua presença aqui no Brasil e em Santa Catarina também não é diferente uma situação que preocupa um pouco os tecnologistas que a gente tem visto ultimamente é que o advento do autoteste ou seja você vai lá na farmácia paga 50, 60 reais vai para casa e faz um teste você mesmo e na hora você sabe se tem ou não o covid pode estar mascarando um pouco a realidade do país mas para mim o indicador mais importante hoje é essa questão da ocupação de leitos de hospital seja de enfermaria seja apenas para uma internação simples seja de UTI e em nenhum momento depois que a vacinação atingiu uma quantidade expressiva de pessoas nós tivemos um aumento expressivo desse tipo de ocupação e quando há geralmente são pessoas que não tomaram a vacina ou não completaram o esquema vacinal ou ainda pessoas realmente que infelizmente por situação de comorbidade ou de doenças pré-existentes acabam sendo mais atingidas pela doença a grande dúvida para mim que fica agora é como vai ser o nosso comportamento daqui para frente a vacinação ela vai ser algo constante a gente não sabe ainda se todas as pessoas que tiveram covid estão imunes tem as variantes as mutações do vírus tem aquelas pessoas que eventualmente são recontaminadas já tivemos casos eu conheço um colega que foi três vezes contaminado pela covid então é um cenário desafiador pelo meio mas eu acho que a gente já está aprendendo um pouco o caminho e o caminho passa basicamente pela vacinação por mais que muita gente não concorde com isso é claro que nós vamos ter que conviver com a covid para sempre na verdade o coronavírus vale lembrar que o coronavírus existe há muitos e muitos anos já há registro de coronavírus esse foi uma nova podemos dizer não sei se seria uma nova cepa enfim a definição correta mas correta mas o fato é esse e nós vamos ter que conviver com a doença agora nós vamos ter que também sempre estar atentos às questões sanitárias acredito que algumas coisas mudam na sociedade a partir da covid agora e também claro a vacinação e aí só os especialistas vão dizer se ela vai ser constante ou não assim como é a vacina da gripe por exemplo né Marcelo exatamente a gente ainda está nessa fase de dose de reforço algumas pessoas algumas faixas etárias alguns grupos já estão recebendo uma quarta dose então a partir de agora é preciso verificar com calma exatamente qual vai ser o comportamento qual vai ser o procedimento com relação à vacinação eu não tenho ouvido falar muito sobre isso porque como a situação está mais ou menos sob controle meio que se esqueceu sobre isso vai muito daquilo que a gente falou agora sobre dengue né de você relaxar e aí de repente volta a doença com força a gente espera que isso não ocorra com a covid mas lembrando dessa consciência da importância da vacinação ela é essencial e foi o fator isso aí dito pelos especialistas que nos garantiu estar hoje nessa situação um pouco mais tranquila que vai possibilitar por exemplo que Larges possa realizar dois anos depois novamente a festa sem sombra de dúvida Paulo você falou muito bem também sobre a questão das campanhas informativas né do governo para a população você falou sobre a dengue mas a covid-19 também também tem que continuar né porque na verdade a população tem que estar constantemente sendo lembrada olha não terminou não terminou inclusive hoje pela manhã eu estava acompanhando um boletim informativo da própria prefeitura de Larges lembrando que as pessoas que estão ainda por tomar a terceira dose não estão buscando a vacina apenas 50% de quem precisa fazer a terceira dose não foi buscar a vacina ou seja outros 50% não estão buscando a terceira dose isso que estão chamando já acima dos 60 anos inclusive eu já me incluo nessa nova chamada para a quarta dose então não sei e as outras vacinas também não tiveram tanta consistência tanto com a influenza e outros tipos de vacinas que estão chamando as pessoas estão praticamente abdicando desse direito dessa possibilidade então você citou muito bem nós vamos ter que conviver com a covid a partir de agora assim como nós convivemos com a influenza todo ano a gente vai lá e toma a vacininha contra a gripe isso já ficou de praxe daqui pra frente e o Marcelo citou agora há pouco também o fato de que nós estamos tomando apenas as doses de reforço talvez o governo o ministério da saúde já tenha que adotar a vacina como um parâmetro normal todos os anos ou a partir de agora tem a vacina da covid diferentemente ou distante talvez da influenza não sei se proximamente as pessoas podem tomar eu acabei tomando nesse meio de tudo aí vacina de covid vacina de influenza e até não me criou nenhum problema nenhum talvez tenha sido por isso que a minha covid foi bastante simples foi realmente uma gripezinha mas as campanhas tem que continuar assim sem sombra de dúvida que bom que você se recuperou bem e assim vamos ficando por aqui com mais uma edição extra quero agradecer Paulo muito obrigado foi um prazer enorme participar mais uma vez com você obrigado Marcelo obrigado a todos vocês e a gente fica à disposição sempre que precisarem aí por uma nova oportunidade participar aí do edição extra Marcelo também prazer dividir esse espaço contigo igualmente Marcelo satisfação em conversar contigo com o Paulo e também com os telespectadores da TVA é isso aí hoje Marcelo Espinosa jornalista da TVA Paulo Chagas jornalista do portal Lages hoje aqui no edição extra o programa que discute aqui na TVA a TV da Assembleia Legislativa as principais pautas da semana todas as sextas você acompanha o programa e com reprise aos finais de semana então agradecer a sua audiência mais uma vez aos nossos colegas e até o nosso próximo encontro As sextas-fix-se As sextas-fix-se As sextas-fix-se As sextas-fix-se A CIDADE NO BRASIL